Oi Rio de Janeiro, eu sou a Flávia Monteiro, eu sou a Bela Quadros, eu sou a Sueli Franco e nós três vamos apresentar um musical brasileiro maravilhoso contando a vida de Virgínia Lani, a Bethesda do Brasil. Um musical brasileiro, em cartaz no teatro Copacabana Palace até o dia 28 de janeiro. Gente, é de quinta a domingo, não esqueçam, tá? E os tickets estão no cinco. Vocês vão amar, Senhor!